Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fiquem agora com o resumo semanal da novela Amanhã é para Sempre, de 6 de dezembro a 10 de dezembro de 2021. Nessa semana, Eduardo retorna para a casa de sua mãe. Soledade, mãe de Eduardo, irá falecer. Bárbara dará ordens a Jacinto para que a família Lizaldi não fique sabendo da morte de Soledade. Isso e muito mais, vocês vão saber agora. Mas antes, peço a vocês que se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações e deixe o seu like. Vamos lá. Segunda-feira, 6 de dezembro. Jacinto fica muito feliz ao ver Eduardo de volta e os dois se abraçam. Na empresa, Gonçalo discute com Aníbal sobre o leite em pó. Bárbara diz a Gonçalo que vai explicar a ele tudo. Jacinto diz a Eduardo que quase não o reconheceu. Eduardo comenta que Fernanda e Silvestre também não o reconheceram. Eduardo diz a Jacinto que já sabe que Fernanda vai se casar. Fernanda fala para Érica que seu amor por Adriano é tranquilo, apesar de se sentir que ele a protege muito. Érica afirma que gostaria que Camilo fosse assim com ela e garante que irá recuperar seu amor. Jacinto diz a Eduardo que por ali mudou muitas coisas e a mãe dele preferiu ficar calada para não o preocupar. Jacinto conta a Eduardo tudo o que aconteceu no tempo que ele ficou fora. Bárbara diz a Gonçalo que está acontecendo algo que a Priscila está metida. Eduardo reclama com Jacinto por sua mãe não ter dito nada a ele sobre o que aconteceu com os Elizalde. Jacinto se explica a ele. Fernanda conversa com Érica enquanto está no seu carro. Jacinto diz a Eduardo que a mãe dele está doente e não vai poder viajar com ele. Camilo faz amor e se diverte com a mulher em uma banheira. A mãe de Eduardo é examinada pelo doutor. Eduardo entra na casa. Jacinto diz a Eduardo que a mãe dele está com pneumonia e o coração debilitado. Toda a família Elizalde estão em uma sala conversando sobre o casamento de Fernanda. Eduardo fica triste ao ver sua mãe doente. Gonçalo dá os agradecimentos a Bárbara por tudo que ela fez na empresa. Eduardo chora ao ver sua mãe doente. Eduardo diz a Jacinto que só vai estar ao lado de sua mãe. Bárbara ordena a Adriano que não deixe Fernanda falar sozinha com Soledade e que deve ficar junto dela o maior tempo possível até que se casem. Soledade fica feliz pelo regresso de seu filho e ao mesmo tempo preocupada. Ela adverte a Eduardo que ele não deve de maneira alguma se aproximar da casa dos Elizalde. Eduardo deixa sua mãe bem calma e fala que somente Jacinto sabe que ele está de volta e que enquanto a papelada fique pronta eles irão para os Estados Unidos. Fernanda chega até a casa de Soledade para ver sua babá. Ela recomenda a babá que ela siga rigorosamente as ordens do médico para que no dia de seu casamento ela esteja totalmente bem. Eduardo fala para Jacinto que o homem que está com Fernanda deve ser seu noivo. Eduardo pede a Jacinto que faça algo para que eles saiam da residência de sua mãe. Terça-feira, 7 de dezembro. Bárbara fala para Artemio que Soledade está à beira da morte. Artemio afirma que mais do que nunca ela deve ser vigiada pois pode contar o segredo sabendo que está prestes a falecer. Ele afirma que Soledade deve levar este segredo para a tumba. Soledade então está com Eduardo. Ela conta ao filho que a hiena matou Monserrat e colocou a culpa em Liliana. E então a hiena pagou ao médico do hospital psiquiátrico para declarar Liliana como louca e a mantém entorpecida à base de remédios. Soledade assegura que Liliana tem um cofre onde guarda um terrível segredo que seria a causa de todas suas desgraças. Logo depois, Soledade pede a Eduardo que saia dali de casa pois a vida dele corre sério perigo. No dia seguinte, Eduardo se surpreende quando acorda e encontra sua mãe sem vida. Sabendo da morte de Soledade, Bárbara manda Jacinto que enterre a velha sem que a família Elizalde fique sabendo já que Fernanda irá se casar em poucos dias. Bárbara ameaça Jacinto e é para ele não desobedecê-la. Bárbara percebendo que Gardênia vai ao quarto de Fernanda adverte para que ela não diga nada sobre a morte de Soledade pois ela e sua irmã e seu cunhado irão sofrer as consequências. Gardênia, que não sabia que Soledade havia falecido fica chocada e comovida. Eduardo diz a Jacinto que no momento não há o que fazer contra a maldade da Hiena. Assim, deve fazer o que ela ordenar. Quarta-feira, 8 de dezembro. Eduardo comenta com Jacinto que a falta de escrúpulos da Hiena é tão grande que se ele oferecesse dinheiro a ela era capaz dele ir embora. Mas sua maldade é tão grande que por enquanto é melhor fazer o que ela quiser. Bárbara, ao ver Gardênia chocada com a morte de Soledade a adverte novamente para que ela não conte nada para a família Elizalde. Senão, sua irmã e seu cunhado não viverão para contar a história. Margarida, impulsiva, quer contar a Fernanda sobre a morte de Soledade. Mas Jacinto diz que se fizerem isso perderão sua casa e suas terras colocarão Gardênia em risco e que tudo isso é motivo para não desafiarem a Hiena. Triste, Margarida responde que ele tem razão. Priscila ameaça Aníbal que se ele não aceitar fazer de imediato os exames de fertilidade contará a sua família tudo o que ele fez para compartilhar com eles e isso levaria preso. Bárbara informa a Artemio que Soledade morreu levando o segredo consigo para a tumba. Mas Artemio ordena a Bárbara que ela se assegure de que Eduardo não assista ao funeral. Então, Bárbara ordena a Jacinto que o sepultamento de Soledade seja no mesmo dia. Margarida lhe diz que seu Gonçalo sempre falou que Soledade tinha um lugar na capela da fazenda. Bárbara fica furiosa e pergunta a Jacinto se sua mulher não sabe que a família Elisalte não deve saber sobre a morte de Soledade. E se não sabe que Eduardo também não deve saber pois não quer que ele regresse. Bárbara diz a Adriano que em breve a empresa ficará sem liquidez sem dinheiro e isso fará com que fique evidente a inabilidade de Aníbal como diretor-geral. Eduardo confidencia a Jacinto que cobrará da Hiena todas as lágrimas que ela fez derramar pela morte de sua mãe uma por uma. Quinta-feira 9 de dezembro Bárbara avisar Adriano que já contratou o músico para fazer uma serenata para Fernanda pois não quer que ela saiba da notícia da morte de sua mãe postiça ou que pense em visitá-la. Jacinto pergunta o que Eduardo pretende fazer depois do enterro da mãe dele. Eduardo conta que falará com Liriana Elisalte. Jacinto afirma que ela ficou louca e não entende no que ela poderia ajudá-lo. Eduardo afirma que está certo de que Liriana conhece o segredo que sua mãe não pôde lhe contar e que este segredo é o motivo de todas as suas desgraças. Eduardo visita Liriana e fica surpreso quando ela lhe chama pelo seu nome. Gardênia flagra Bárbara e Adriano juntos. Fernanda diz ao seu pai que queria ter Liriana presente em seu casamento assim teria que pedir aos médicos que parassem de dar sedantes a ela. Gonçalo argumenta que terá que consultar Bárbara. Bárbara avisa a Plutarco do perigo que eles correm se a família se encontrar com Liliana lúcida. Plutarco alega que com tantos remédios os neurônios de Liliana já devem estar fritados e acha que não há mais perigo algum. Mas Bárbara sugere que ele administra algum medicamento que mantém a Liliana desperta mais tonta pois não quer correr risco algum. Sexta-feira 10 de dezembro tanto Eduardo quanto Fernanda recordam de suas infâncias e ambos acham que foi a época mais feliz que viveram. Eduardo decide não levar mais a medalha que Fernanda lhe deu de presente quando eram crianças. guardiânia brava fala para Margarida e a Jacinto que dirá seu Gonçalo que sua esposa é uma falsa. Margarida tenta detê-la e Jacinto argumenta que o patrão não irá acreditar no que ela diz e que deve pensar nas consequências. Eduardo vai ao lugar onde viu Fernanda pela última vez ainda crianças e logo se dá conta que o local é utilizado para depósito de leite em pó e que o produto está vencido. Eduardo conta a Jacinto que visitou Liliana e que ela o reconheceu e que ela não está louca. Fernanda pede ao seu pai que conte detalhes do dia em que sua mãe morreu e por que colocaram uma culpa em Liliana. Plutarco como médico aconselha ambos que não levem a paciente para a residência onde ela viveu toda aquela tragédia pois poderia ter outra crise. Liliana dá a entender que deseja conversar a sós com Fernanda. Plutarco temeroso tenta impedir mas Fernanda insiste. Liliana pede a Fernanda que não se case com Adriano e conta que Eduardo está de volta. Ela também pede a irmã que atire da clínica pois não está louca. Logo depois ela sofre uma crise nervosa e Plutarco afirma que essa é a consequência de ter interrompido o tratamento. Gonçalo e Fernanda sofrem. Tchau. 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 Tchau.